Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só, trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Você E eu vou lembrar você Obrigado.